Eu sou a Iliane, bibliotecária aqui da Facenze. A gente está recebendo no campus a exposição de graduras japonesas Ukiyo-e. O Ukiyo-e significa Retratos do Mundo Flutuante. Então é uma técnica japonesa de xilogravura. Xilogravura é uma madeira que é talhada e aí o artista vai sobre ela fazer a arte. Essa exposição faz parte da Agenda Japão que o DRI preparou para a gente. Inclusive a gente já fez um encontro de literatura, que é o Leitura Conecta Mundo Ásia. A gente falou sobre literatura japonesa. E essa agenda que o DRI preparou é um pouco para aproximar a gente dos Jogos Olímpicos, que acontecerão agora em Tóquio. Ukiyo-e é uma arte que durante muito tempo, no período Edo, foi muito presente e muito popular, dada a facilidade na qual ela era muito fácil de ser reproduzida. Os temas mais representados em Ukiyo-e são Mulheres Bonitas. Paisagens, cenas teatrais. Então, na verdade, eles trabalham muito com cotidiano, com cenas cotidianas. Essas aqui que vocês vão ver é a grande onda do artista Rokusai. E essa, na verdade, é uma das obras, porque faz parte dela 35 peças. E essa é uma das obras mais reproduzidas no mundo, dizem alguns especialistas. E esse é o quadro que inspirou Van Gogh. Vocês podem até pesquisar na internet. O nome do quadro do Van Gogh é Ponte na Chuva. E o artista dessa obra é o Hiroshige. Como nós ainda, infelizmente, não podemos receber visita no campus, primeiramente você vai ver essa exposição online. Mas se você quiser ver pessoalmente, essa exposição segue para o Smart Mall, que é no Pátio Cianê, até o dia 31 de julho. Espero que vocês gostem. Foi um prazer receber essas obras aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.